Galera, hoje vamos fazer vários jutsus, eu como um bom fã do Naruto, fã do Naruto não existe, fã do Naruto Estou aqui pra jogar um jogo onde teremos que fazer vários jutsus e derrotar nossos inimigos Vamos lá, porém eu como um bom fã, eu upei minhas habilidades ao máximo já Antes da gente começar a gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês minhas habilidades incríveis, incríveis como ninja Então vamos lá galera, vamos fritar esse carinha que tá na minha frente, vamos lá Meus jutsus que eu posso fazer é o Q, W e E, esse isaki jutsu, uma bola de fogo azul Poderoso, poderoso, foi lagado mas foi poderoso Tá, tem níveis secretos, jutsu secreto, que eu aprendi aqui Tá, ativei o jutsu secreto galera, que basicamente é o... Ah, os caras tão ali, o T, o que é isso? Isso vai desligar muito o meu PC, velho Próxima batalha, eu espero não tá muito lagado, eu já tenho um jutsu especial, vamos dar esses jutsu aqui Q, W O, Q Fazer o que é uma névoa Insetes, que da hora Atacou o cara ali, boa, boa, boa Eu quero fazer um jutsu diferente Jutsu esse Pistolinhas, pistolinhas Boa galera, derrotamos ele Eu quero usar uma especial Meteoro Pistolinha, nossa que da hora galera Ainda tem um tempo inteiro do lado Legal, legal, legal Vamos aos próximos inimigos Mesmo lagado Ok, eu tenho que salvar a claminha daquele cara maligno que está ali Olá, cara maligno O pai tá aqui Tome Seja derrotado Que isso? Electricidade com água? Sei lá o que foi isso, mano Vocês serão derrotados Pelo meu juts Que eu não sei qual é É o raio Todos foram derrotados Próximo É que Que juts é esse? É o mesmo Caraca, três vezes que eu faço o mesmo juts Boa, galera Ganhamos 15 dinheirinhos O que é isso? Pergaminho pra abrir? Vou abrir o pergaminho Dinheiro Uma luvinha? Não sei Mas vamos lá Lá vem dois caras ali Opa, o que é isso? Que jumei limpatos Que da hora Já taquei meu juts Do raiozinho Boa, galera A gente é bom, hein A gente é bom Vai brincando Vai brincando Dinheirinho, dinheirinho Dinheirinho Tamo conseguindo mais dinheiro, galera Bora R Que juts é esse? O cara ficou pichuquinho Deixa ele menor ainda De novo Ah, eu perdi Mas foi engraçado Ele ficou pichuquinho Fofinho, né? Que jogar outro novo aqui, hein? Isso aqui é novo, hein? Nossa Nossa Aqui, eu achei meu poderoso Isso aí Isso é juts proibido Isso aí que eu fiz Nem sei como eu fiz Se me perguntar Não vou saber responder Mas eu fiz Pichuquinhos Fiz de novo As mãos malignas Que legal, galera Deixa eu deixar o novo agora É o pichuquinho Isso aqui é qual? Voltou Olha ele voltando agora Opa Nossa Que legal Que legal Que legal Boa Vamos lá Ih, vários caras Eu tenho que usar o juts novo Suquinho Por que não foi Boa Jutsu novo Que jutsu ruim foi esse? Pera aí Esse aqui é bom Tem que mirar ainda, velho Ok, largou Mas foi Nossa Foi muito forte Então eu vou marcar aqui em cima Jutsu de bola de fogo largada Esse aqui é o suquinho Suquinho Derrotável Tem mais um, né? Você vai tomar o O pistolinha Nossa Que legal Uma pistolinha Agora eu entendi Agora eu entendi É uma pistolinha que tem que mirar Top Pegaminho Moeda Só vai vir moeda, velho Mas enfim A gente tem moeda, né? A gente pode comprar alguma coisa Uma luva melhor Comprar uma luva melhor Com uma luva diferente Vamos lá Jutsu secreto Vamos aprender esse jutsu aqui Vamos lá Jutsu pra instar os motos Como é que funciona? Oh Que da hora Vamos lá, motos O Edel tem seio do brabo Pode ir, galera Deixando isso pequeno ainda Boa, boa, boa Ganhamos Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Toma aqui Ok Como é que eu vou deltar isso aqui? Fogo Desce Invocação dos mortos Oh Maligno Ele tem seio Vai Bola de fogo Eita Eu matei os meus Tá tranquilo Já estavam mortos, né? Tá tranquilo Vamos lá Próxima fase Os caras estão vindo dali Esse aqui é qual? Que da hora Saindo vários conais Tá, quero deixar um novo Tanto pensar aqui Lindo diferente Oh Que legal Botei ele de uma bolha Lagou tudo Mas ele fora Mais gente, mais gente Ok, então sem meu jutsu Esse tá Tem que lembrar qual foi o jutsu Que eu fiz agora Não Acho que as conaisinha caindo Nem precisei fazer mais sinais Só foi uma ameaça aqui Pegaminho Vamos lá É só eu você, meu querido Toma esse Oh Amigone Vem, amigone Vem Nossa, que habilidade legal Pistolinha, pistolinha Pistolinha, pistolinha Pistolinha Acabou Jutsu Eles voltaram, beleza Isso aqui é legal Isso não me dá tempo Que? As conaisinha caindo É forte Mas Tá, bola de fogo Cara, tem o pior Meio de bola de fogo Do mundo Ok Isso aqui me ajuda Isso aqui me ajuda Esse raiozinho é muito forte Mas, qual Pequenos Bola de fogo Raiozinho É raiozinho de água, né Isso aqui é muito forte Ok Quem são vocês Que estão vindo aqui? Eles estão vindo, galera Vamos lá Que R A espadona Toma Nossa, eu matei a mina Ok, isso não foi legal Vamos lá Pequenos Eu tenho a pior mira do mundo Mas tá tranquilo ainda Raiozinho Esse raiozinho é o mais forte Vamos ser sinceros O raiozinho é o mais forte O raiozinho novo Morre todo mundo Esse raiozinho O gigante só não morreu Porque não tava perto Mas quando Bola de fogo, então É A bola de fogo é o mais legal Tá Essa louva aqui em cima Quer dizer que um dos três Sem a louva E eu tenho um sempre azado E não pegar a louva É isso mesmo? Eu acho que essa louva Nem tá lá aqui, na verdade Ele matou a menina Por isso que eu já fui naquele cara Saiam Mais juntos Boa, galera Hoje É bom isso aqui, né Nunca perdemos Nunca perdemos Se eu perder, é mentira Vamos lá Raiozinho Poderou Nossa senhora Se tiver muita gente De uma vez só O meu PC vai desligar Peraí Pequenos Que isso Que dora Vai embora Fumaça Panel Os insetos Esses insetos São muito legais Vai que eu ganhei uma bomba Aqui nesse baú, né Aquele baú Dá pra ganhar dinheiro Não Aí derrotei 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 Tranquilo, tranquilo Mano Esse jus da galinha Eu quero ver Vamos lá, galera O jus da galinha Tá aqui Que essa galinha É só isso A galinha Ficar pôndo Em cima da galera É isso Ok, obrigado Galinha Sempre é boa Essa luva Aqui, galera Pra venda Nos pergaminhos Não existe, tá Isso é mentira Vai, galinha Cara, eu tô Bem tranquilo Aqui Tá com o réuzinho Aqui, né Porque a galinha Sumiu Judo secreto Vamos lá, né Judo secreto Deixa eu ver Que judo é esse Eu errei Nossa Tipo TNT Vou explodindo Amigão Amigão Então pra você Amigão Ai, ai, ai Não, eu perdi Mentira, velho Pera São vários juts aleatórios Tipo Vários juts diferentes Vamos estar usando vários Nossa Eu vou ficar comando juts aqui Boa Legal, legal, legal Vamos lá Um pra você Um pra você Um pra você E pra todo mundo, galera Não falta juts aqui Boa Ele virou um franguinho Vamos lá Juts do urso Guardião Na verdade, ele já foi Obrigado, urso Raio Ok, urso é meu amigo Eu não consigo bater Bola de fogo Na verdade, se tem que ter Vai fazer o resto pra mim É o que eu disse Ai, mais um urso Eu tô preso no sinal de mão Que isso, eu não consigo mexer Vacilo Urso, me ajuda Urso não me ajudou Vacilou do urso, hein Vamos lá Antes que o urso Mano, o que que juts eu tô fazendo Com a mão, velho Ok Vamos lá, tá Um jutsu diferente Esse eu já fiz Boa de fogo Cadê o pandinha Na verdade era um urso, né Mas tranquilo 21 moedas Como sempre Nunca, nunca Vem a luvinha Tá, três bois Fiquem em todos Agora o poder do raio O raio é muito poderoso Galera Também tá tudo nível 3, né Pai aqui sabe jogar Ataque do cachorro Que jutsu é esse? É um cachorro que me... Ok, entendi Os caras tão com a armadura, né Se eles voltarem do alguinho Tá tranquilo Olha o jutsu mais poderoso Que tem é esse aqui, galera Não tem outro E até o mais lagado Mano, esse jutsu é o mais poderoso De longe Deixa eu decorar Qual é ele? QR É esse mesmo? Não, esse é da pistolinha É W, R Acho que não tá lembrando Não é esse R, meu Deus Calma R, Q, W É o R, Q, W Decorei O jutsu mais forte de todos É esse, cara Não tem outra Não tem dúvida É um jutsu que aparece Várias mãos poderosas E acaba com o cara Não, não tem como Não tem como Esse é o jutsu Vamos lá R, Q, R Cabou, mano Ó, perdi antes De novo, R, Q, R Rápido Tem que ser rápido Que nem o Kakashi Peguei ele Ué, véi Vamos lá R, Q, R Eu vou usar meu jutsu Você não vai vencer, guerreirinho Ele venceu Tá bom A gente tem que usar jutsu Que deixa eles lentos Vamos lá Primeiro Ok, ele é ruim De novo R, Q, W Pequeno R, Q, W Ok Bola de fogo Mano, cadê o dano? Mano, esse O Pichu que me matou R, Q, W Pequeno Não, errei R, Q, W Fortão Tá R, W, E R, Q, W Nosso jutsu foi mais forte E não matou Galera Então a gente tem que ir Pra boa e velha Bola de fogo Não deu tempo A bola de fogo Mais machucou, né? Mas o raiozinho Também é muito bom, né? Vamos lá Raiozinho Mano, o raiozinho Na verdade É o melhor Ó, amigo Ali já era Raiozinho muito forte E aí, galera Tranquilo? Porque o raiozinho É um dano contínuo, né? Que vai machucando Com o tempo Então ele é o melhor Jutsu que tem Ok, o que que tá acontecendo Aqui, mano? Ó, meu Deus Um cara não olha Ai, você tem a mina Peraí Pequeno Bola de fogo nele Errei porque ele é pequeno Ganhei Vamos lá Quem é o próximo? Pequeno todos Bola de fogo Nossa, pior mira do mundo Tem um lugar Que é a melhor do mundo Eu sou o pior Mira do mundo E eu acabei de descobrir Um Jutsu novo R, Q, R Meu Jutsu Mais maligno Mãos sombrias Atacar Mãos sombrias Vou lagar De novo São seis mãos, né? Muito forte Muito leve, galera Nem carrega Nem carrega tão forte Raiozinho pra finalizar Acabou O raio é muito poderoso Vamos lá 22 moedas Agora eu posso comprar Uma isquinha nova, né? Pelo amor de Deus Tá na hora já Não consigo Faltou cinco Tá Pequenos Ai, eu julguei o errado Pequenos E aí, ninjas E aí, ninjas Ah O Jutsu do Pato é muito bom Pequenos Eu tenho que usar sempre o do pequeno, galera Porque senão eu não vou ganhar isso aqui Raiozinho Ganhamos 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 Só vou botar aquele cara agora Dá pra fazer tranquilo o Jutsu das mãos, né? Ele tá muito longe, não é isso? Meu Jutsu mais forte Quer dizer Não é mais forte Mas é mais bonito Oxi Tá vindo ainda Raiozinho Nunca erra Mano, esse cara vai vir mesmo ainda? Tá descobrindo um Jutsu novo, então Esse aqui é o quê? Meu Deus Que da hora Acabei de descobrir um Jutsu muito legal Não lembro como eu fiz Quer dizer Acho que eu lembro Lembro, lembro sim Mano, que da hora, aranha Raiozinho Mano, que legal, aranha Nem sei o que eu fiz agora Pistolinha, pistolinha, pistolinha Tá Mãozona E agora meu Jutsu novo da aranha Jutsu da aranha Hehehe Vai lá, aranha Acaba com eles Mano, que legal W Aí, boa, boa, boa Aranha Pequeno Ah, fiz ele voltar Boa Boa, galera Mano, esse Nunca existe Nunca existe Essa luva aqui Mas enfim Vamos pegar aqui a esquina nova Oh Pequenos Ih, rapaz Toda vez eu erro Tá Isso aqui faz eles voltarem, né Não, isso aqui é o soco O que faz eles voltarem Tá bom Vou usar mais um Jutsu novo Posso usar várias vezes? Meu Deus Quanta aranha Mano Eu sou o invoca-aranha O ultimado das aranhas E aí, galera Tem um cara ali vivo, hein Tome Travou Travou a foto Galera, eu cliquei em muitos É... Travou Ah, ele vai ganhar porque travou Que vacilo Vamos lá, aranha Vai lá, pega eles Pequenos Talvez eu É só a bola de fogo Aí foi Esse aqui é o soquinho Bola de fogo Tentar inovar agora As bolinhas Tá Se eu fizer QRW Oh Que legal Q RE Uma moto Boa Vamos lá Combinação forte Acabei com todos eles QR É tipo a motinha d'água Novo Longe Limpo, meu amigo Limpo Limpando todas as fases, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado O vídeo do seu like aí embaixo Porém, vamos enfrentar Esse último cara que tá aqui, né Usando, obviamente Meus Jutsu mais Ah, não O Gabo descobriu um Jutsu novo, hein Mas é isso, galera Valeu, beijos E até mais Fui